No Brasil, cerca de 10 mil pessoas usarão o nome social nas urnas, um direito conquistado em 2018. Em São Paulo, este número ultrapassa 3 mil eleitores. Já em Araraquara, 23 eleitores usarão o nome social, um aumento de 91,7% se comparado a 2018, quando 12 eleitores utilizaram esse direito. Legenda Adriana Zanotto